O maior evento paroquial do mundo vem aí com a tradicional benção das velas de Pentecostes. Você que irá participar da Semana de Pentecostes, não esqueça as suas velas. No dia 13 de maio, no Tagua Park, a primeira vela será consagrada ao Pai. No dia 14, a segunda vela será consagrada ao Filho. E no dia 15, a terceira vela será consagrada ao Espírito Santo. Leve sua vela e experimente sobre sua vida as maravilhas do poder de Deus.